Fazer um par das suas redes sociais, o Cult, o Space, o Facebook, são mais de 160 milhões de pessoas, é uma parcela significativa. Você vê, por exemplo, no próprio YouTube, 65 mil vídeos inseridos por dia, 100 milhões de vídeos acessados todo dia. Empresas de redes sociais, como o Facebook, valendo 10 bilhões de dólares, 10 bilhões é algo significativo. O que isso, no fundo, está nos indicando? São claros sinais do que toda essa transformação já está ocorrendo, de você interagir de uma forma muito rápida com o mundo inteiro, e, inclusive, isso está afetando muito o relacionamento das empresas com o mercado. O grande influenciador na tomada de decisões não é uma propaganda oficial, é a opinião dos seus colegios, a opinião dos seus amigos. Eu sei que foi importante, agora é muito mais, mais intensa, você pode interagir muito rapidamente. E nós estamos, hoje, tão acostumados com a tecnologia que a gente não consegue mais viver assim, desde que a gente sai de casa até a hora que a gente volta e vai dormir. Só para a gente ter uma ideia, a base da tecnologia de informação, computadores, são os transistos. O ano passado, a fabricação mundial de transistos, no mundo inteiro, gerou mais transistos do que a sociedade colheu de grão mundial. Nós estamos, cada vez mais, num mundo digitalizado, todos os países, inclusive o Brasil, apesar dos problemas sócios comuns que nós temos ali, somente esse ano, 10 milhões de milhões de computadores vendidos, e tudo isso faz parte de um processo de transformação. E eu acho que o grande benefício disso é a capacidade que nós começamos a ter de interagir, de participar, de colaborar, de influenciar o processo até de produzir um produto ou produzir ou criar um serviço. Quer dizer, nós fazemos parte, inclusive, do processo da organização na qual nós estamos comprando, na qual nós estamos utilizando. Eu acho que essa é uma mudança extremamente significativa, por isso eu acho que a rede social tem um papel muito importante. A agilidade, a facilidade, eu acho que são pré-requisitos para a gente ampliar essa formação da rede social.